Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo 38 semanas, então o vídeo de hoje é de 36 até 38 semanas do diário de gravidez. Eu estou com 80,900 quilos, que é o mesmo quilo que eu estava pesando da última vez. Minha barriga está assim, assim está minha barriga, desse tamanho todo. Então, estamos aqui ansiosos para essa criança chegar. O que está acontecendo ultimamente é, eu estou sentindo muita pressão na região pélvica geral, não é só na preguida em si, mas é a região inteira, e eu estou sentindo muita dor no pé da barriga. Esse final de semana a gente foi fazer caminhada, eu não andei muito, e nem muito forte, eu fiquei bem devagar atrás de todo mundo, mas mesmo assim eu senti uma pontada um pouco maior. Está tão doendo assim a região pélvica que eu tenho a impressão de que eu só quero andar com a perna aberta. Dá a impressão de que, por exemplo, aqui a minha perna tem um negócio bem aqui assim, que prende de fechar a perna e dói. É mais ou menos isso que eu sinto. Então, eu estou toda hora sentada na bola para ver se dá uma esticada, o que melhora muito. Estou toda hora sentada com a perna aberta, porque não tem jeito. Dói, enche o saco, e assim que melhora um pouco. Eu não sinto dor nas costas, não sinto nada disso, eu só sinto mesmo dor na região pélvica, e bem forte no pé da barriga, bastante dor. Aqui está fazendo muito calor ultimamente, e nos dias que está mais calor, meu pé incha bastante, mas nos dias que não está tão calor, ele incha um pouquinho, mas não exageradamente. Acho que o meu rosto também não está inchado, não estou vendo. Então, ainda estou ok. Conseguimos terminar de montar a cômoda do bebê, conseguimos fazer a mala do bebê. A médica disse que a partir de 37 semanas o bebê podia nascer a qualquer momento, então a gente está só esperando mesmo. Eu estou fazendo alguns exercícios, essa semana eu vou começar a fazer exercício um pouco mais pesado, para ver se acelera um pouco esse trabalho de parto. Eu estou fazendo exercício na bola, estou fazendo exercício de alongamento, continuo comendo tâmara. Eu comecei a comer abacaxi, porque falam que abacaxi acelera também o trabalho de parto. Então, eu estou fazendo algumas coisas que eu vejo na internet, que falam que acelera o trabalho de parto, porém é natural. Então, acho que não tem nada a perder, né? Já que o bebê já pode nascer a qualquer momento, então vamos esperar a hora dele, mas vamos acelerar um pouquinho. E é isso, não tem nada de muito empolgante acontecendo, a não ser só a espera mesmo e a ansiedade dessa criança nascer logo, porque agora é só esperar. E é isso aí, se inscreve no canal, por favor, viu? Curte meu videozinho e beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pra vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri